Seja bem-vindo ao canal Dança Comigo, o seu canal de dança de salão. Então, galera, você que está assistindo esse vídeo, eu vou fazer uma série de três vídeos falando sobre um assunto que está interligado. A gente vai falar sobre o aprendizado musical dentro da dança de salão, as influências e tudo aquilo que vem junto quando você começa a aprender um pouquinho sobre a dança de salão. Então, o tema desse vídeo, dessa série de três vídeos, vai se chamar O Professor, A Música e o DJ. Esse primeiro, nós vamos falar sobre o professor. Qual a importância que tem o professor dentro desse assunto? Claro que, se você entra para a dança, geralmente quando você entra para a dança de salão, como foi comigo, a gente não tem muita noção do que é musicalmente falando dança de salão. Então, claro que a sua primeira ideia do que serve para a dança de salão ou não vai partir de quem? Do professor. Das músicas que o professor coloca na aula. E, querendo ou não, isso vai te influenciar, de alguma maneira, a escutar o que é dança de salão. Então, o seu professor, ele é a primeira pessoa a formar a sua educação musical dentro da dança de salão. Lembrando que a dança de salão não é só passo, não é só baile, ela é uma coisa muito mais ampla. E, claro que, quando você vai fazer aula de dança de salão, por mais que você não conheça quais são as músicas que se toca na dança de salão, claro que todo mundo já escutou música na vida, todo mundo, de certa forma, tem alguma educação musical. Só que a gente, na verdade, não sabe o que serve para a dança de salão e o que não é. Porque você, às vezes, por incrível que pareça, pode existir no nosso subconsciente que, tipo, são músicas diferentes, músicas que não tocam na rádio, porque até então você não sabe classificar. Por isso que é muito importante o papel do professor nesse mundo. Quando você entra comigo, foi a mesma coisa. Eu não tinha noção do que era dança de salão. Nunca tinha ido ao baile, não passava reportagem na televisão. Era uma coisa, assim, muito difícil de ter acesso. Minha irmã fazia dança de salão, mas quando eu fui para uma primeira aula de dança de salão, o que tocou lá eram músicas que eu conhecia na rádio, mas eu nunca imaginei que aquilo ali, entre aspas, era dança de salão. Então, eu já tinha um gosto musical, eu já tinha um pouco de envolvimento com a coisa do DJ, já tocava em picape, toca disco, né, vitrola. Então, eu já era ligado em música, essa coisa de botar as pessoas para dançar, o que era dançável e o que não era. Mas isso não me dava uma pré-condição do que servia para dança de salão. Então, quando eu estive na primeira aula de dança de salão, foi até engraçado saber que músicas que tocavam na rádio, músicas que já me agradavam aos ouvidos, eram consideradas ou serviam para dança de salão, né? Que aquilo ali se tocava em baile, porque a concepção era outra, eu não tinha muita ideia do que se tocava, imaginava que deveriam ser coisas de velho, um exemplo. Então, assim, aonde entra o professor, né? O professor é a primeira pessoa que vai te dar um norte musical em relação à dança de salão. Se o seu professor, ele não tem, vamos dizer assim, um leque muito grande de música, se ele não é um cara que gosta de música, uma pessoa que se habitou a ouvir música, ele fatalmente vai acabar direcionando o aluno para o gosto dele, isso é natural. Mas é muito importante que esse professor seja uma pessoa que esteja, sim, musicalmente sempre se atualizando. Por quê? A escolha das músicas, para quem está chegando, né? Aquelas coisas que o professor apresenta para o aluno durante a aula, elas podem ser muitas vezes determinantes para a permanência ou não do aluno, para a predileção do aluno em relação a um gênero musical, né? Isso também faz toda a diferença. O aluno pode gostar mais de um ritmo, né? Ou de outro, dependendo do tipo de música que o professor coloca. Tudo isso acaba querendo ou não influenciando o aluno. Tanto a permanecer na dança ou sair, tanto a gostar mais de um ritmo, se identificar mais com o ritmo ou não, isso, claro, todo mundo vai ter a sua preferência. De repente a pessoa já chegou com uma ideia. Mas, sem dúvida nenhuma, o professor é um fator primordial para o crescimento do aluno, para as escolhas do aluno, para o gosto que o aluno vai desenvolver a partir do momento que ele está frequentando a dança de salão. Então, assim, é muito importante que o aluno consiga cair nas mãos de um professor que seja um cara que realmente goste de música, que escute vários tipos de música. Por quê? Vamos dar um exemplo. Nas músicas de dança de salão, a gente pode dizer assim, por exemplo, vou dar um exemplo do forró. Você fala forró, hoje em dia você tem um espectro muito grande, né? Porque se você for parar para pegar um trio pé de serra, um trio nordestino, trio virgulino, um falamansa, aquela coisa toda, um rastapé, é um tipo de forró. Se você for pegar calcinha preta, se você for pegar balões da pisadinha, as pessoas também chamam aquilo aí de forró, né? Musicalmente falando. Então, se você for pegar a galera que escuta forró eletrônico, o som é totalmente diferente, principalmente do forró mais pé de serra, né? Do que deu origem ao forró. Então, se você pega um professor, que dependendo da região que ele vai no Brasil, que você faça aula no Brasil, o tipo de forró que você vai ouvir não é o forró tradicional, vamos colocar assim. Então, esse professor, se ele tem esse conhecimento de que forró, sim, ok, forró, mas esse tipo de forró é uma coisa, esse tipo de forró é outra. Samba. Samba, nem tudo que é samba serve. Então, se o seu professor não tem um conhecimento legal do que é dançável, do que não é, o que é mais indicado, cadência, ritmo, didático, tudo isso vai fazendo diferença na vivência que o aluno vai tendo com a dança em si. Então, assim, o seu professor ter a cabeça aberta é muito importante, porque fatalmente ele vai influenciar demais o seu gosto e ele pode ser responsável, através das músicas, por facilitar ou dificultar a vida do aluno dentro da sala de aula. e é muito, muito importante. Eu mesmo procuro, como eu já tenho contato com a coisa do DJ muito antes de ser professor de dança, eu sempre gostei muito de música pelas minhas influências caseiras, porque cada um escutava um tipo de música dentro da minha casa. Minha mãe gostava de Clara Nunes e forró nordestina, gostava também muito de Roberto Carlos. Minha irmã mais velha gostava muito de música dos anos 70, disco, Dana Summer, Barry White, essa galera. Meu outro irmão já gostava mais de Toquinho, Vinícius, uma coisa João Bosco, uma coisa mais para MPB. Minha outra irmã já gostava mais de um swing, já gostava de Bebeto, já gostava mais de uma coisa assim, mais balançada, que já foi um outro gosto. E eu acabei meio que indo para o Michael Jackson, gostava de coisa de Michael Jackson, um boy band, essas coisas assim. Então, eu já tinha, vamos dizer assim, uma gama grande de música. Depois fui conhecer um pouco de rock também, eu tinha amigos que gostavam de rock, também gosto um pouco de rock, gosto de Metallica, gosto de Sepultura, gosto de algumas coisas nessa vibe. Música dos anos 80, gosto muito, rock nacional. Então, isso foi fazendo uma construção grande e me foi fazendo escutar muitos tipos de música. E quando eu vou para os meus alunos, trazer isso para os meus alunos, eu sempre estou trazendo para os meus alunos do antigo ao mais ou menos e ao moderno. Então, isso faz com que o nosso aluno já cresça, né, habituado a ouvir muita música de vários tipos. Porque quando você acostuma também o aluno só com um tipo de som, é muito ruim. Quando ele vai para um outro baile, quando ele vai em uma outra academia, o que acaba acontecendo, fatalmente não vai tocar as mesmas músicas. E isso pode ser um fator de dificuldade para o aluno. Tem muito aluno, quando está começando, ele vem perguntar para você, professor, que ritmo é esse? Professor, que ritmo é esse? Eles não conseguem identificar, né? Então, claro que você tem uma música ou outra que você está sempre trabalhando um pouco mais, até para educar os alunos em termos didáticos, mecânicos, essas coisas todas. Mas é sempre muito importante você colocar outros tipos de conteúdo que é musical, que é para o seu aluno, quando ele for para um baile, para ele for para outros lugares, ele ter já um preparo auditivo para ele não se assustar tanto. Porque o aluno acaba ficando na zona de conforto, se acomoda, professor também, a gente gosta de música, daquela música, acaba colocando muito aquela música. E isso faz com que o aluno acabe não conhecendo muito de música. E a gente também, como professor, é muito responsável por incentivar o aluno a ouvir música, ouvir um pouco de cada coisa e educar o aluno também, que é uma coisa muito legal que a dança de salão dá, que é uma educação musical. Te faz conhecer de forró, de samba, de bolero, de zuque, de salsa, de tango. O mundo da dança, a dois, ele te educa, bachata também, a conhecer muito de música. Então, isso é uma coisa muito, muito importante, né? Que o professor sempre incentive, sempre coloque o seu aluno em contato com vários tipos de música. Para quê? Para esse aluno ter um preparo melhor em relação à questão musical. Educar o aluno a ouvir tudo é muito importante, tá? Vale muito a pena. Então, assim, essa é a primeira parte do vídeo. a gente está falando assim do papel do professor, como é importante o professor apresentar para o seu aluno um leque grande de opções musicais para quando ele for sair, que ele for a um baile, for frequentar outros lugares, ele já está auditivamente, vamos colocar assim, mais preparado para poder dançar e também ampliar os horizontes, né? Porque música é uma coisa muito boa e essa é uma das grandes coisas que a dança de salão nos ensina, né? Que é escutar a música e ver um propósito diferente. Então, esse é o papel do professor, né? Para a galera refletir um pouquinho e vamos para o próximo vídeo que a gente vai falar sobre a música. Beleza, galera? É isso aí. E aí E aí E aí E aí